Daqui a pouco na Arena da Amazônia, o Iranduba vai enfrentar o São Francisco da Bahia. As meninas precisam vencer para assumir o segundo lugar no Grupo 1. As informações com Vitor Gouveia. Mariana, as guerreiras do Iranduba vão encarar mais um desafio em busca do título da Série A do Brasileirão Feminino de Futebol. O jogo de hoje vai encerrar a 11ª rodada da 1ª fase e o time do Iranduba vai enfrentar o time do São Francisco da Bahia. As equipes já se enfrentaram em março lá na Bahia e o resultado foi positivo para o Hulk da Amazônia, 3x0. Só que o time do Iranduba vem de derrota na última rodada e estacionou nos 20 pontos. E agora precisa ganhar o jogo para reassumir a segunda colocação no grupo. Até o momento, o time do Corinthians lidera com 29 pontos e a equipe do Kinderman de Santa Catarina está em segundo com 21 pontos. O jogo começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, e os ingressos ainda estão sendo vendidos na bilheteria da Arena da Amazônia. R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Aproveite que hoje é o dia do futebol e venha assistir a esse jogão. Você está convidada, hein, Mariana? Volto com você ao estúdio. Obrigada, Vitor. Como hoje é o dia do futebol, o esporte mais praticado no mundo, a gente aproveita para falar da realidade dos clubes amazonenses. Muitos ficam no meio do caminho na busca por uma vaga no Campeonato Brasileiro. Veja na reportagem de Vitor Gouveia e Daniel Melo. Fotos de uma época onde o futebol amazonense estava no auge, década de 70, 80 e 90. A maioria dos jogos eram disputados nesse campo, no parque amazonense. Quem viveu esses tempos tem boas lembranças. Naquele tempo, o futebol no Amazonas talvez fosse o único entretenimento do povo e era rico, era uma festa. Toda vez que tinha futebol aqui no parque amazonense onde nós estamos, ou na colina, ou mesmo no interior, era uma festa. E isso deu provas de grandes clubes jogarem aqui, como o Fluminense, vários eventos aqui, trazidos por Flaviano de Monge e pelos esportistas da época. Uma Copa que eu idealizei, que foi intermunicipal, que hoje é Copa do Rios. E a decisão de Careiro e Borba, que foi campeã Borba. Tinha mais ou menos umas 15 mil pessoas naquele tempo, 1972. Sérgio Duarte começou no Nacional na década de 80, um ídolo amazonense que trilhou carreira internacional. De Manaus foi para o Flamengo e depois para a Europa. Hoje é técnico e lamenta a situação atual do futebol amazonense. A nível nenhum a gente conseguiu se estruturar. E a gente tem o futebol que a gente vê hoje aí, numa série D, os clubes sem a estrutura adequada para desenvolver o futebol, para trabalhar a base que o nosso futebol precisa de base. E a gente sofre com isso porque quem sofre com isso é o futebol amazonense. Você tem os clubes sem expressão, sem conseguir êxitos a níveis nacionais. Tivemos em alguns anos aí o São Raimundo. Eu fico muito indignado quando vejo comentários de que a gente não precisa de base. Porque esse é um pensamento totalmente errado. E hoje em dia você não vê nada disso. Você não vê jogador nenhum com uma identidade. Embora não tenha representantes em competições nacionais, o futebol masculino do Amazonas é reconhecidamente recheado de talentos. Para onde se olha, tem gente jogando bola. E não importa o local. Apesar das dificuldades do futebol amazonense, tem gente que ainda sonha em ser um jogador de futebol. Mas se não tem um campo de um clube para treinar, o jeito é bater bola na rua. E eles mandam bem. Apesar de ter muita dificuldade, mas a gente se impor aí. Bora ver se pode ser uma oportunidade para nós, né? Quem sabe o papai de São Raimundo. E quem serve de inspiração para esses garotos é o volante do Manaus Futebol Clube, Juninho. Ele participou da campanha que quase levou o Gavião do Norte para o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro este ano. A esperança de um futebol de qualidade aqui no estado ainda alimenta a vontade do atleta. O futebol aqui é o futebol amazonense que deu uma caída, né? Muito grande. Por várias coisas lá no passado que a gente fica relembrando no passado, a gente vai ter um pouco de desânimo realmente, né? Fica difícil só para um ou dois tentar tirar um futebol do buraco que a gente se encontra, né? Trabalho com humildade, pé no chão, que com certeza vai conseguir levantar. Porque às vezes a gente precisa só disso, né? Um pouquinho de seriedade de alguém, um projeto mais bem trabalhado, mais ajudado. A gente vai conseguir sim. O Jornal do Tempo termina aqui. Boa noite para você e até amanhã. O Jornal do Tempo termina aqui.